Oi! Oi! Tudo bem? Hoje eu vim aqui conversar, bater um papo com vocês sobre Instagram. Muitas de vocês têm me perguntado bastante lá no Instagram como que eu edito as minhas fotos e estão dizendo que meu vídeo está bonitinho. Eu fico muito boba com isso porque o Instagram é acho que a rede social que eu mais gosto. Tudo muito pensado, tudo muito raciocinado, digamos assim. Se eu viesse falar um vídeo só como eu edito minhas fotos, eu acho que seria alguma coisa muito simples. Então eu pensei mais ou menos de falar um pouco de modo geral, assim, algumas dicas, algumas coisas que eu faço no meu Instagram e que me ajudaram a montar um feed que está ficando bem legal. Aliás, se você não me segue por lá, é arroba Mariana Emery. A primeira coisa que eu fiz foi assistir um vídeo super legal da Bela com a Luana, que eu vou deixar aqui no box de informação. E elas conversaram sobre algumas dicas. Eu vi aquele vídeo, eu amei as dicas e algumas delas eu uso e eu adaptei no meu jeitinho e eu vou contar para vocês o que eu gostei, o que está dando muito certo para mim. A minha primeira dica começa na hora da fotografia. Porque às vezes a gente pensa que editando uma foto, ela vai simplesmente se transformar e ficar maravilhosa e nem sempre é assim. Então algumas fotos eu bato com o meu celular mesmo e outras eu bato com a câmera. Quando é look do dia, eu já aproveito algumas fotos da câmera que eu vou postar lá no blog e já posto elas no meu Instagram para avisar que tem look no dia ou mesmo para colocar aquelas fotos bonitas que ficam com fundo embaçado e coisas desse tipo. Então começa aí. Pensar nas fotos que você vai postar é uma dica. Outra coisa que eu gosto de colocar no meu feed é deixar sempre assim, uma foto com bastante informação, outra foto com pouca informação. Uma foto com bastante informação e uma foto com pouca informação. Eu acho que esse jogo resulta num feed mais organizado e mais bonito. Então é isso da minha opinião. Outra coisa que eu gosto de fazer também é sempre combinar as fotos de 3 em 3. Seja isso através do filtro, da cor ou mesmo das fotos serem tiradas no mesmo dia. Eu bati uma foto no dia que eu estava com o vestidinho vermelho. Então eu bati uma foto de corpo inteiro, uma foto de uma flor vermelha e depois do meu rosto que aparecia um pouco do vestido. Isso simplesmente causa um efeito legal porque a foto fica no mesmo jogo de cores, eu usei o mesmo filtro para as 3 fotos e também não ficou tudo igual. Por exemplo, tudo look do dia, tudo foto no espelho, tudo selfie, essas coisas assim. Aí já entra a próxima dica. Não é muito legal a gente sempre colocar as fotos iguais. Eu sei que o Instagram é conhecido muito como uma rede social de selfies, mas a gente sabe que às vezes a mesma cara, do mesmo jeito, fica um pouco chato. E eu gosto de olhar para o Instagram e pensar que ele conta uma história. Então o meu Instagram é recheado disso. De foto de look do dia, de comida, de lugar, de momentos, de objetos fofinhos. Eu amo, simplesmente amo. O aplicativo que eu uso para editar as minhas fotos é o ViscoCam. Eu amo ele. Eu uso os efeitos gratuitos que o aplicativo disponibiliza. Tem os meus queridinhos que eu já vou mostrar para vocês. E no mesmo aplicativo eu já vou editando as fotos e escolhendo elas antes de postar no feed. para mais ou menos ver se elas combinam, se elas não combinam, se dá certo, se não dá certo. Outra coisa que eu faço também é seguir Instagrams de inspiração. Então de meninas que eu gosto, meninas que me inspiram. E não imitar as fotos, mas se inspirar nas poses, no como olhar de algum objeto. E claro, usar as hashtags. Então eu sempre uso hashtags relacionados ao conteúdo da foto. Então agora eu vou mostrar para vocês como que eu edito as minhas fotos. Bora lá? Vamos lá, eu vou aqui no Visco. E para vocês verem, aqui está praticamente o feed do meu Instagram. Aqui elas estão desorganizadas porque faltam duas fotos para completar de três em três. Tá, aqui eu postei, por exemplo, a foto do esmalte. Eu vou pegar pouca informação. Agora eu vou vir aqui e vou pegar alguma foto com bastante informação. Vamos supor, vou pegar essa. Essa foto aqui já é uma foto que eu bati com máquina. Então ela já é uma foto que está com fundo embaçado. Ela já é uma foto bonita. Os efeitos que eu mais gosto é o A5. Então às vezes eu vou aqui e diminuo um pouco a intensidade só para não ficar tão estourado, tão azul. Eu vou diminuindo até achar que fica legal. Eu gosto de usar o A6. O A5 puxa para o azul. O A6 ele puxa mais para o bege, assim, para o verde. Então se eu usei naquela outra foto o verde, eu vou continuar usando o verde. E o A5, eu vou usar 3A5 e 3A6, por exemplo. Outro efeito que eu gosto bastante é o HB1 e o HB2. Eles são bem parecidos, olha só, com o A5, tá vendo? Mas esse aqui puxa um pouquinho menos. Ah, já gostei. Então eu vario nesses 4 efeitos e eu vario na intensidade, dependendo da foto, dependendo da iluminação que a foto já tiver e o contexto que ela tiver inserida. Depois eu venho aqui e já faço para ver como fica do tamanho do Instagram. Normalmente eu já salvo a minha foto quadradinha. Essa questão de salvar do quadradinho é bem interessante, porque ela vai definir como que eu quero a minha foto. Se eu quero estar mais na lateral, se eu quero estar mais na outra lateral ou bem no centro. Esses quadradinhos guiam bastante o espaçamento, como que você vai querer deixar a sua foto. E é bem legal isso aqui, porque às vezes a gente bate uma foto meio torta, então a gente pode ajeitar. Eu gosto de ou estar numa das laterais ou estar bem no centro. Depois eu venho aqui, salvo, salvo na minha... no meu celular e daí eu vou montando para ver se fica legal. Daí, ó, o jogo. Pouca informação, muita informação. Pouca informação, muita informação. Pouca informação, muita informação. A próxima vai ser com pouca informação. Isso de pouca informação nem sempre é um objeto só, que pode ver que tem dois, que nem essa foto aqui. Era uma foto que tinha um quadriculado, tinha o tênis, mas era uma coisa com menos informação, assim. Aqui também, dos batons. São algumas dicas relacionadas ao Instagram, como eu edito as minhas fotos, como eu gosto de bater e contar a história através do feed. Eu espero que, se você seja tão apaixonado quanto eu, isso possa servir para te ajudar, para ser dicas. E se você tiver ainda mais dicas que são, assim, top 10, assim, deixa aqui nos comentários que eu vou amar saber e também começar a experimentar. Porque é isso mesmo, quando a gente vai passando informação e passando dicas, a gente vai aprendendo e cada vez mais deixando o Insta e o feed mais lindo, mais nessa vibe de Insta organizado. Se você gostou do vídeo, dá um like aqui, me segue nas redes sociais e se inscreve no canal. Beijo, beijo, beijo. Tchau, 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 tchau.